Música Who knows this guy? Everybody is talking about Trackfield aqui em Cascavel está com belíssimas sugestões na linha Praia Piscina E também a linha esportiva que é o seu carro-chefe Toda linha de biquíni Praia Piscina está com descontos de até 40% E esta é a última semana, a finalização das últimas peças Olha só, a gente tem algumas produções Essas peças aqui e mais as camisetas masculinas estão com descontos de até 40% Então quer aproveitar a promoção? Corre pra cá Olha só a linha de biquínis aqui Olha essa estampa, que coisa bonita Tem o biquíni, tem o maiô Diversos biquínis com a mesma estampa Cores diferentes Aqui uns tons mais sóbrios Aqui os verdes, laranja, enfim Toda essa linha Praia Piscina está com desconto de até 40% E as camisetas, como eu falei pra vocês, no masculino Agora, no nosso editorial a gente já vai mostrar novidades, né? Tudo aquilo que está chegando de interessante no feminino e também no masculino Nossa editorial é só no feminino Todas as novidades em bermudas, camisetas, tops, tênis, tudo o que você precisa pra malhar Se sabe que a Trackfield é uma das grandes marcas, se não a melhor marca no mercado hoje Em linha esportiva, os tecidos tem tecnologia, respiram, são perfeitos pra você malhar com mais conforto Tanto no masculino quanto no feminino Gostou? O endereço do telefone está no vídeo Ligue, marque um horário, peça um condicional Venha até a loja, prove todas as novidades Toda semana eles recebem muitas novidades Confira as últimas novidades que acabaram de chegar na loja Crazy, crazy stuff, man I don't know Hmm, he's a very underground guy Crazy, crazy stuff, man But don't be scared, tops and killers not there Crazy, crazy stuff, man Crazy, crazy stuff, man How youugger, Sozial,quality, Tá? A vertebrae, né bigades, pra nochmal Men that goal por hoje свободos são se não... Ele tem que pendant de dengune Legenda Adriana Zanotto